Mucás, vou perguntar uma vez, por que você tá de bigode? Porque eu tô igual a você hoje, sem medo de nada. Mas eu acho que você tá igual a mim todo dia. Pare, pare, pare. Ele é original, gente. Ele não tá igual a ninguém. Ele é original. Tá, então o bagulho é o seguinte, Mucás. Temos uma coisa a resolver. Um mistério a ser resolvido de terror, Minecraftiano. Uma coisa horrível irá acontecer. Por isso que nós estamos de bigode? Porque nós somos... Nós somos homens. Nada deve nos temer. Nós somos homens. Esqueci o resto da música. Mucás, o telefone tá tocando, Mucás. Pererim, pererim, pererim. Alguém ligou pra mim. Pererim, vamos atender esse telefone. Que é? Baranga tá me ligando. É um desconhecido? O que é isso? É um russo, menino? Vai atender, viu? Meu Deus, meu é fone 13. Atende aí, Mucás. Esse russo. O que ele tá falando no telefone? Peraí, peraí. Ele falou... Peraí, Mucás. Ele falou que... Tu cagou e não deu descarga! Não vou voar, sua minha fofoca! Tu cagou e não deu descarga, Mucás. Agora vamos ter que ir no porão. Agora, pra descobrir o que ia acontecer no porão que tu cagou e não deu descarga, né, Mucás? Eu entupi, eu entupi os canos. Pelo amor de Deus, vamos desentupir o cano do porão que o Mucás fez cocô. Você sabe qual que é o cano. Vamos continuar. Ó, a gente tá na faculdade, né? Que a gente é uma pessoa estudiosa também. Ai, eu amo. Além de jogar manique, a gente vai pra faculdade. Ih, ó a brisa. Tu escutou a brisa? Escuta aí, menino. Uma brisa fresca. Tá conseguindo cheirar com esse bigodão aí? Consigo, chega a aumentar o meu olfato esse bigode. Ah, entendi. Tudo bem. Bom, vamos encontrar o porão da faculdade. Se eu fosse um porão, onde é que eu seria? Um caso. Rapaz, agora uma coisa estranha. Aqui nessa faculdade não tem professor, né? Não tem aluno. É porque tá de noite, menino. Tá todo mundo de fogo. É porque tu cagou mesmo coisou os canos. Agora a gente vai ter que ir atrás do negócio, né? Que foi medo. Foi tu literalmente. Você escutou da faculdade, meu povo. Ó aqui, ó. Foi mais ou menos aqui que ele fez, ó. Ali mesmo que ele fez, ó. Foi nessa aqui. Foi nessa aqui, eu lembro. Foi nessa aqui. Agora a gente vai... Você lembra, né? Foi nessa aqui, Brasil. Lembra, né, meu caso? Lembra. Ele lembra. Tá travada aqui, meu povo. É, vamos ter que descer lá no porão pra desetupir esses canos. Pô, eu acho que não dá pra ir de elevador não, hein? Ai, funciona. Não funciona não. Tá quebrado, hein? Talvez o porão seja por... Que diversidade realar as escadas reta e que de escada. Não é por aqui não, viu? Não é por aqui não. Não, peraí que estamos perdidos. Aqui! Não, não é por aí embaixo. Não, não quero... É embaixo. Estou subindo pra quê? É pra ir pra baixo. Porão, porão. Meu Deus, minha bosta vai estar lado ou lado. Não, não é aqui não, menino. Onde é que é pra baixo, meu Deus do céu? Meu Deus. Uh! No caso, achei! Lembra a brisa que a gente estava sentindo? Não, o que tem lá na brisa? A brisa estava vindo exatamente dos canos, filho. Ali. É a brisa da bosta, meu povo. Vai! Ai! Tem alguém bater na porta do porão! Olha, ela não está abrindo. Não está abrindo, né? Ui, meu Deus do céu. Foi a gente que bateu. Foi a gente que bateu, caramba. É, tá trancada a porta. Tenho que achar a chave do porão agora. Que diabos que ele não falou pra gente achar antes? Ai, primeiro tem que achar a porta, mas depois a chave. É, vamos encontrar a chave nessa merda. Uh, achei uma pedra! Posso quebrar a coisa de vidro ali, ó. O painel ali. Poxa, quebra a janelona ali, bora! Posso quebrar aquela janela ali, branca. Peraí. Tá, se eu posso quebrar a janela de vidro, eu posso quebrar aquela janela de vidro ali, no caso. Mas como é que eu faço pra subir ali? Ó, quebrei, hein? Quebrou? E agora? Como é que a gente vai? Eu quebrei, velho. Não dá. Temos que chegar por lá. Exato. Ó, se for ter uma chave, teria uma chave por aqui, no caso. Não, mas só vim aqui na secretaria da facul. É, na secretaria da facul, entendeu? Pessoal, como é que a gente chega lá nessa merda? Ora, ora! O que a detetive case e o detetive caso achou por aqui? Tudo. Um vidro branco, isso tudo pra nada, ó. Será que tá cheio? Achei a chave, no caso. Tá na mão. Meu Deus do céu, Glória, meu povo, Glória. Vamos simbora, enfia essa chave. Abre essa porta, olha esse porão. Bora, dito, pra essa merda, vamos. Vamos simbora, abre porta, abre, tio. Abre, Diabo. Abre, abre, abre. Será que essa não é a chave, gente? Não, essa é a chave do... Ô, Diabo. Essa não é a chave do porão, não. Essa é a chave do guarda, menino. Não é daqui, não. Tá faltando o chapéu, porque só o bigode não tá dando, não. Precisa ter tido, meu povo. É, vambora. Aqui está, vamos abrir com a chave. Ui, que chave, gente. E é essa a chave que a gente precisa pro porão, meu filho. A gente tava vendo tudo errado, Mucato. Tudo errado, meu filho. Não tava na secretaria. Tudo errado, filho. Tudo errado. Ui, que essa cabeça de Steve tava aqui antes? Tava não, tava não. Tem certeza? Tenho, tenho. É, eu acho que não tem nada de estranho aí. É só a cabeça de Steve, Mucato. É, tudo na base. É isso mesmo. Vamos para o porão da nossa explorada para desdupir o cano. Cadê o cano do mui? A porta trancou. A porta, porra. Como é que a gente volta? A gente tá trancado com tua bosta, Mucato. Como é que a gente volta agora, Bih? Não era pra ter vindo, não era pra ter vindo. Não, a gente tem que fazer o bagulho funcionar aqui. Tem um bolo. O que é que tem aqui, gente? Tem alguma coisa aqui? Uma chave. Ah, é que bota aqui a chave. É isso mesmo? Ai, boa. Abri a chave dessa porta aqui. Meu povo, a gente... Eu acho que é essa aqui, Mucato. Eu tenho um isqueiro. Acabou a eletricidade, Mucato. Meu Deus, acabou a energia. Minha bosta entupiu até a eletricidade, meu povo. Minha bosta entupiu tudo, meu filho. Entupiu tudo, a dona da Coelba. Entrupiu tudo, entrupiu. É uma porta aqui, moleque. Ah, então é por aqui mesmo. Com licença, viu? Ai, minha bosta entupida por aí, viu? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vou de casa! Tem aí alguém? Alô, achei uma chave. Chave daqui, eu acho, hein? Precisa do... Aqui, ó. Aqui, ó. Abra essa mesa. Tô com medo que as pessoas estejam me observando. Eu não consigo nem pegar a chave na mão direito. Vai, vai embora. Vamos embora. Abra essa porta. Ui! Abriu, beijou, beijou. Ah? Eu vou só na direita dar uma olhada aqui. Olha, tem uma câmera. Ih, meu caso, a câmera tá me olhando, ó. Vê só. Cadê? Cadê tu? Oi, tô indo. Vem ver. Câmera olho. Eu, hein? É, essa daqui... Hyperview, é? Isso é tecnologia, meu caso, pelo amor de Deus. Hyperview, meu povo, Hyperview. Ó, vambora daqui, descer mais, hein? Tem que descer mais. O que é isso, menino? Tem uma cadeira aqui pendurada, filho. O que é isso? Bicho de Maria. Me te conta, essa cadeira aí. Menino, que lugar sinistro. Tem alguém aqui? Alô, professor Robinson. Achei um negócio de energia, achei um negócio de energia. Meti a cara nele, pelo visto, viu? Ligamos, ligamos. Ligamos o negócio de energia, Munkaz. Tá tudo certo agora. Vamos voltar agora. Vamos achar esse cano que eu entupi, meu povo. Exatamente. Conseguimos a energia, vamos achar o cano. Tem mais coisa pra cá? Não, né? Eita, menino. Tem não, hein? Cara, é... Lugar sinistro. É pra cá? Uh, talvez seja pra cá, hein, Munkaz. Tem uma placa ali, ó. Saída. Ô, Cláudio, é pra lá mesmo que eu vou. Mas não dá pra ir. Não aguento mais ficar preso nesse lugar. Ficou de bosta. Menino, é verdade. Vamos embora daqui. Vamos achar outro canto, outro lugar pra gente sair. Gostou da rima? Eita, menino, brinca. Eita. Fala baixo, que ela é rimadora. Fala baixo. Só não é melhor que eu, mas por favor. João, Munkaz, sua bosta criou a vida. Ui. Munkaz, sua bosta criou a vida. Era a feijoada que eu comi ontem. Ela criou a vida. Minha feijoada virou isso. Ok, Munkaz, vamos sair daqui. Eu não consigo viver aqui com a sua bosta aqui. Devemos fugir. Bostinha, você saiu de mim. Eu sou seu pai. Não ia estar aqui, não. Ui, tem um cara aqui, Munkaz. Professor Jobson. Professor Jobson? Não, vamos embora daqui, Munkaz. Quero saber dessa história, mas não. Vamos meter o pé daqui, Munkaz, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos embora. É a bosta ambulante. Eu não sou capaz de vir aqui com a tua bosta, não. O que é isso, Munkaz? Me enjoa junto, um beterraba. Ai, eu comi beterraba também na feijoada. Ainda vomitou, gente, pelo amor de Deus. A sala de controle para a gente ajudar. A sala de controle para a gente conseguir fugir, tá? A gente precisa de uma chave. A gente precisa de uma chave. Música. Não, música não. Música não ajuda, Munkaz. Música não ajuda. Tô nervoso. Talvez para o lado de cá. Vamos seguir a trilha de beterraba. O que é? O que é? A bosta criou a vida, a feijoada andando. Ai, ai, ai. Não gosto não, feijão. Vamos seguir a feijoada. Tem corraxia de bosta? Não, não dá para ir para cá, mas talvez para cá. Feijoada, você está por aqui? Ai, um notebook. Uma notebook da HyperX. Ai, peraí. Ai, tem uma chave. Chave, Munkaz. Passada de controle. Vamos voltar, então, né? Vamos, vamos, vamos. Mas, cara, eu quero dar uma olhada no que tem aqui. Tem mais um notebook aqui. Mais beterraba. Mais uma beterraba em todo canto pelo negócio aqui. O bagulho está sinistro, hein? Ai, que tão mulher. Está sinistro, hein? Com licença. O bigodão. O bigodão ambulante. Tá, é mais ou menos aqui? Não, não é aqui, não. Sala de controle. Calma. Ok, acho que encontrei a sala de controle. Vocada, abre a porta. Oi, tá tudo tranquilo. Oi, pronto, olha só. Vamos lá chamar a polícia ou os bombeiros para desetupir esse cano, viu? Um caso que é isso, estou escuro. Estou precisando de uma equipe de bombeiros, minha filha. A gente está precisando de uma equipe de bombeiros porque criou vida. Jamais é se tu vai acabar com isso, né? Está difícil. Vamos fugir desse lugar, no caso. Devemos fugir. Bostinha, bostinha, não me ataque. Ai, eu caí. Oi, caí. No caso, estou com medo de ser atacada pela bosta ambulante. Meu cocô vai te pegar. Ai, cuidado que o cocô, no caso, te pega. Vamos embora aqui, eu fiquei pescorrendo aqui. Meu Deus do céu, com licença, com licença. Eu peço muita com licença, com licença. Eu estou enxergando algo. Eu estou enxergando, menino, com o poder da gatanha. Eu acho que eu poderia usar isso. Isso o quê? Que eu estou vendo. Uma crowbar! Pé de craba, no caso. Na cabeça da bosta, bora. Vambora. Não, acho que é melhor a gente usar isso para a gente fugir, né? Eu acho que esse pé de cabra pode ajudar a gente a encontrar alguma coisa para a gente sair. A gente tem que usar esse pé de cabra aqui, no caso, para tirar alguma coisa. Estou com medo. Pô, aqui. Vamos segurar aqui na parede. Ui, aqui não dá, não. Vamos fugir, no caso. Vamos fugir para chamar os bombeiros e tirar a bosta do comando. Vou largar essa faculdade. Tem uma serra aqui, hein? Perigoso, hein? Cuidado com a serra, hein? Cuidado com a serra, com a serra. Cuidado mesmo. Serra, serra, serra. Ela serra tudo, viu essa serra aí? Serra bosta, até bosta? Ó, estou entrando, acho que é o banheiro. Aqui é perigoso, hein? Não, aqui é a fonte de tudo. É aqui a fonte de tudo. Aqui foi onde tudo começou. É o banheiro. Pare, pare, pare. Mucaso, aqui é o banheiro, meu Deus. Mãe, você é da última privada. É a fonte de tudo. Não vem, não, que eu te meto aqui. O desentupidor, hein? É, 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 pia. Teinando nos barris, seguimos o nosso caminho. Serra amarela. Não tem nada aqui, Mucaso. Nada, nada. Só um cocô. E se for tudo pesadelo? E se for tudo grande pesadelo? Estou rejando para ser só um sonho, por quê? Se for só um sonho, se for tudo pesadelo, diga isso que a gente está vivendo. Oi, que belíssimo. Não dá para abrir essa porta aqui, não? Porcaria. Tu não deve ser em uma dessas portas, hein? Ai. Que foi? É um susto do picodão. Meu assusto. Meu bigode, você assustou? Eu tenho no quarto um picodão desse tamanho. Eu também me assustaria, né? Bom, cadê a saída? Cadê? Acho que é na serra, não é na serra agora. Espera aí. É aqui na serra, ó. Ai, meu Deus. Nada. Ué, onde é que é? Achou a chave. A gente passou por aqui. Tem uma chave aqui, meu povo. Opa, Juca, se eu achava, vambora, Mucaso. Vem aquela porta lá do lado do coitado. Bora, 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 bora. A gente passou, não viu a chave, ignoramos, entendeu? É o primeiro quarto. É isso, vambora, vambora daqui, abrir a porta. E vem lá, porque eu tenho a pé de cabra, eu não tenho medo de usar. Eu faço krag-fu, hein? Eu uso krag, mas... Ui, o livro? Calma, Mucaso, é só ensinar, tem tanto medo assim de estudo, é? Ui, 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 ui. O cocôzão. Gente, que sinistro. Voltamos pra cá, gente? Por que a gente voltou? É uma ilusão. É tudo a ilusão? Será que a gente tá sendo iludido? Eu sonho com o cocôzão. Será que a gente tá sendo iludido, Mucaso? Voltamos pro início de tudo. Não, é um ciclo infinito. A gente tem que sair daqui, a gente tem que achar uma maneira de sair daqui. Tem uns livros, vários papéis. Biblioteca. Ui. É uma biblioteca, no caso não se assuste de novo, é apenas ensinamentos, tá? Tem um flint, eu posso quebrar vidro. Vidro. Vrido, 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 vrido Vrido, vrido, vrido Vrido, vrido, vrido Eu também Vrido, 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 é pra cá, eu acho Vrido, vrido Vrido, vrido Vrido, vrido, vrido Vrido, vrido, vrido Vrido aqui, vrido, vamo fugir Vamo fugir, vamo cair de Fajardo Olha menino Aqui aqui, v giờ? É mais claro que fora do que aí dentro Oi, o que é isso aqui? Um caso é tipo um cemitério. Ele está aqui. Vai embora. Bom, já que ele falou, vamos embora, né? Partiu, galerinha. Partiu, galera. Ainda não, hein? Vamos ter que ir em um caso. Nem pra fazer parkour. Não tem escolha, meu amigo. Vamos ter que enfrentar. Meu povo, mas é pra cuidade. O suco de beterraba. O suco de beterraba está aqui, por causa. Vem cá. A feijoada de beterraba. Vambora. Estão seguindo meu caminho pelo bosque das trevas. Caminho sombrio. Pode vir. Que eu não tenho medo de nada. Nada. Ai, meu povo, minha peça de cabra. Quero peça de cabra. Peguei. Tá bom, vou ficar com o meu esquerdo. Eu ia lhe dar, mas... Tenho medo de nada. Nada. Eu vou matar o que eu criei. O que veio de mim vai morrer agora. Ui, a gente vai entrar em outro lugar, hein? Área proibida, tá escrito aqui. Já que é proibida, eu vou entrar, né? Ui, tome, 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 tome que eu sou frouxo, tome. Tome que eu sou frouxo. Você é um pouco frouxo, meu filho. Você é um pouco frouxo. Vamos. Caminho comigo pelo vale da escuridão. E eu jamais te deixarei sozinha. Pegarei na sua mão, em todo... Vai na frente. Ai, ai, ai. Tenho medo. Não, vamos ter que seguir reto. Eu não gosto de seguir... Eu não gosto de corredor escuro. Quando tem um corredor escuro, que é tudo escuro no final, não dá pra ver o que tem na minha frente, eu não curto. Eu não gosto. Não, é legal, não. É saudável. Todo mundo sabe que eu não gosto, não curto, não gosto de seguir corredores assim, não, hein? Não sou fã de corredores. Eu conheço essa porta. Eu já vi essa porta antes, meu caso. Eu me lembro. Essa porta me lembrou do outro lado da floresta. Eu posso chegar lá na cidade, lá pra voltar pra casa, meu caso. Por essa porta. Mas a gente precisa achar chave. Ô, meu Deus. Mais uma chave? É, só chaves aqui. Chave, 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 chave. Vambora. Se um caso bateu a cara na parede, você tá triste, filho? Quer conversar? Olhei aqui bugando, você tá com a cara na parede parado? Mas o que que é isso? Não aguento mais essa vida. Vamos encontrar a chave, porque vamos voltar pela casa. Eu não quero mais ficar aqui. Atrás da casa nós iremos. Cadê essa chave? Já aceitei uma hora desse esgoto aqui. Lá, 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 lá. Não, o demônio vai me pegar, lá, 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 lá. Ixi, vai sim, viu? Tô vendo aqui que vai, viu, no caso. Vou te contar, eu acho que vai, hein? Putz. Olha, olha, olha o caminho da escuridão. É onde a gente tá descendo, meu filho. Cada 10 graus, vamos cagar, filha. Tem nada, olha que maravilha. Vamos subir de novo. Não desir aqui pra nada. Oba! Ah, não, tem sim aqui, ó. O quê? Meterraba. Ele tava por aqui. Ele passou por aqui. Eu sinto o cheiro. Eu também sinto o cheiro. Ele passou. Ui, um caso. Merda. A porta fechou atrás da gente. Tem um notebook aqui, vamos jogar Minecraft, nada não. Tem certeza que é tranquilo? Tranquilo. Tem certeza que ele não vai querer jogar Minecraft junto com a gente. Ui, o que é isso? Fechou sozinha? Fechou sozinha, Mara. Essa porta tá perigoso. Ok, peguei uma chave. Temos a chave agora pra gente fugir, no caso. Vambora, hein? Meu povo, me desistei até a última. Eu vou deixar o beterraba me levar, não aguento mais. O Zé da beterrabinha não vamos deixar, no caso não podemos desistir. Nós estamos mais fortes do que isso. Vamos usar essa chave para fugir daqui e voltar pra casa. Agora cadê essa merda, essa porta? Eu tenho aquela escadona que a gente subiu de 300 metros. Ih, lascou-se. Pronto. Ai, meu Deus. Na verdade, no caso, eu achei essa porta aqui. Eu acho que é aqui que a gente enfia a chave e abre. Cara, eu não aguento mais deixar a chave. Enfie a chave, abrir chave. Vem fechar a chave, fechar a chave, abrir chave. Não aguento mais, não, meu filho. Tô me sentindo. Vai você na frente, não vou mais, não. Tô me sentindo no Roblox, juro. Eu me assustei com a planta. Vai você, eu não vou mais, não. Vá. Racho de beterraba. Cheiro de beterraba. E um botão. Que não a faz nada. Ribou, hein? Meu filho, ribou, hein? Tem mais beterraba aqui. Tô seguindo mais racho de beterraba aqui, viu? E leva um beco sem saída. Oh, é assim que eu gosto. Achei as escadas. Tá barrada. Quê? Mentira! Tá barrada. Tem uma barricada aqui. Não dá pra subir. Meu... Será que a gente veio daqui, Moncaso? Dessa escada aqui? E aí trancaram a gente pra cá. Não sei. Meu Deus, foi isso. Lascou. Lascou-se. Nenhuma porta abre. Quero ir embora. Não aguento mais. Cheiro de beterraba. Vai tentar um soninho. Vamos embora aqui, né? Aceitar nossa vidinha aqui no esgoto. Faz mal não, né? Não é tão ruim assim. Vai ser arraba pra fazer isso comigo. Menino, que susto. Eu me caguei. Moncaso cair da cadeira. Eu quase cair da cadeira. Eu não tava esperando. Eu tava de boa andando nada. Não vai ter rabinho na minha cara. Ah, pera. Vambora. Você fica aqui no duto. Vamos meter o pé pelo duto. Se bem que duto dá medo também. Outra coisa que dá muito medo, né? Tô cheirando teu pé aqui atrás. É, eu vou peidar aqui na tua... É, vambora. Ih, voltamos pro quarto. Nosso quarto, Moncaso. De volta. Nosso quartinho. Vou dormir. Não vou não, filho. Eu vou fugir dessa aqui agora. Vou fugir dessa escola. Aqui que a porta abriu. A outra abriu aqui também. Qual das duas? Não sei, não sei. Eu acho que é essa aqui. Vamos fugir! Estou descendo escadas. Talvez seja aqui. Talvez seja aqui a saída. Eu estou descendo mais. Mais, mais, mais. Moncaso, eu tô deixando muita escada. O cara tá pare... É. Será que eu tô descendo as escadas? Ou será que eu continuo no mesmo lugar? Pra mim, nessa faculdade não era assim, não. Tô grande assim, tanta escada, meu porro. Moncaso, eu sinto que eu tô no loop infinito descendo escada aqui, hein? Peraí, sobe aí pra ver se tu me encontra. Tô subindo. Oi, Moncaso. Peraí, me espera aí, me espera aqui. Tá. Me espera aí, tá? Tô esperando. Ó, vou descer mais uma vez. Uhum. Calma. É, eu acho que não, Moncaso. Tá certo, pode descer. Tá certo, tá certo. Não tô te vendo, então tá tudo certo. Porque assim, se eu desse de cara com Moncaso, ia ser pau, né? Ô, tristeza, viu? Duas horas descendo a escada. Mara, eu tô tomando... Uh! A escada mudou! Tem um certo da baterraba aqui, Moncaso! Não que isso seja coisa boa, né? Mas... Meu povo, se eu tomar um dia pros cargó aqui, eu vou dar um... Não, eu não aguento não, eu sou cagona, hein? Eu sou cagona, leva Moncaso, me deixa... Opa, tamo no final. Tamo mais. Descemos. Ai, que susto. Tem uma porta, tem uma porta. Graças a Deus. Eu ia ter descido tudo isso à toa. Nem lascando, meu Deus do céu. Agora quero saber quem que tô botando. Agora, liberdade! Liberdade, a doce! Bateram na nossa cabeça. Bateram na nossa cabeça. Eu não quero deixar a gente sair mesmo, né? Cara, eles não querem que a gente saia mesmo, gente. Isso aqui é a detenção. Gente, eu não quero mais sair daqui, não. Eu tô no... A gente tá no porão, a gente voltou pro porão. Esse é o porão que a gente se enfiou, Moncaso. Eu só quero ir embora. Eles nunca me deixam ir embora. Aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Consegui sair. Agora, por que isso tudo aconteceu, Moncaso? Por que que tu sai aqui do chão? Sai aqui não, sai aqui de beterraba. Por que isso tudo aconteceu, Moncaso? Por que? Porque eu caguei demais. E aí, quando o pessoal foi cagar, deu o beterraba aqui, né? Bom, é verdade, né? Talvez agora a gente consiga achar a saída e meter o pé daqui, né? É, tudo bem. Você tem umas manchinhas de beterraba na nossa escola. A gente só segue e mete o pé. Nem destupimos o camo. Camo, camo. Ai. O que é isso? Meu quarto. Ih, o que é esse cara? Professor. Ô, Zé, o que é você? O que você vai fazer do meu quarto? Começa lá. Peraí. Peraí. Meu Deus. Peraí. Esse cara é um encanador que foi obrigado a destupir teu cocô. A gente mata ele. Eu corri, Moncaso. Meu Deus. Eu acho melhor a gente correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou deixar ele aí. Corre, Moncaso. Corre, Moncaso. Vamos embora. Cadê? Ele queria que a gente destupisse. Foi uma boa ideia a gente fugir. Ganhamos. E sem desentupir, meu cocôzão ficou lá. Gente do céu. Que coisa horrível. Ui, olha lá. O bicho chapão. Ali, ó. O que aconteceu? Se a gente matasse ele? Será que era... A gente morria, Paul? Eu sei, não. Mas o que importa é que a gente fugiu e não temos obrigação de fazer mais nada. Eu vou entrar no quadro secreto. E é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O mistério foi resolvido graças aos dois detetives bigodudos. Deixe seu like se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. O Moncaso estará aqui na descrição. Se inscreva se você não for inscrito. Um beijo a todos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.